Fala, meu despagador de boleto, beleza? Opa, opa, opa! Mas quem é essa aqui? Eu sou a Yasmin. O que foi? Tá achando que criança não entende de dinheiro? Então fica aí que você vai ver só. Rádio, vinheta, ursão! Fala, meu despagador de boleto, beleza? Peraí, corta. Ah, peguei o fai! Eu tava me ensinando ser você! Pessoal, é o seguinte, o vídeo de hoje é muito especial porque nós temos uma presença ilustre, que é a Yasmin. Obrigada. Muito obrigada por fazer parte desse vídeo, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E antes da gente começar, a gente precisa pedir pra esse povo se inscrever no nosso canal. Então, ó, se inscreva aqui no canal e deixa o seu like, já que o quê? Já que eu nunca te pedi nada. Já que ela nunca te pediu nada, né? Você quer ver uma criança chorar, meu anjo? Não, então deixa o like. Ah, e já que a gente nunca te pediu nada, deixa aqui nos comentários a hashtag mamãe só pra baixinhos. Sim, mamãe só pra baixinhos. Yasmin, é o seguinte, eu e o pessoal aqui do Seras Ensina, a gente sabe que você já sabe lidar com o seu próprio dinheirinho, né? Então, aproveitando isso, a gente vai fazer algumas perguntinhas pra você. Você topa? Topo. Combinado. As perguntas estão aqui nesse copinho, ó, que você fez de presente pra mamãe. Olha, gente, coisa mais linda, né? Cada papel que você tirar é uma pergunta que eu vou fazer pra você e tem que responder todas, hein? Combinado? Tá, pode tirar? Pode tirar, vai, a primeira. Deixa a tia ver, segura o copo. Primeira pergunta. Primeira pergunta. Você sabe da onde vem as coisas? Por exemplo, da onde vem o ovo? Da galinha. Certo. E da onde vem o pintinho? Do ovo. Do ovo, muito bem. Agora, a pergunta é, você sabe da onde vem o dinheiro? Do banco. E por que você acha que o dinheiro vem do banco? Porque várias pessoas vão lá pra pegar dinheiro. Todo mundo vai lá pra pegar dinheiro? Quem que você conhece que vai no banco pra pegar dinheiro? Minha mãe, meu pai, minha tia, minha avó, meu papagaio, meu cachorro. Até o cachorro, gente. Todo mundo vai no banco pegar dinheiro, né? Sim. Muito bem, a resposta está certa. Não vai levar tortada na cara. Vamos pra próxima pergunta? Leva tortada da cara? Leva tortada. Produção, ninguém falou da tortada? Próxima pergunta. Próxima pergunta. Momento de tensão. Já que você sabe da onde vem o dinheiro, fala pra mim. Você acha que o dinheiro é bom ou o dinheiro é ruim? Bom. E por que você acha que o dinheiro é bom? Porque as pessoas conseguem em casas, comidas, mesas, televisões, pulseiras. Pulseiras. Celulares. E tudo de bom. Sim, tudo de bom. Então o dinheiro é bom porque a gente consegue comprar tudo de bom. Sim. Próxima pergunta. Sorteia uma aí. Deixa eu te abrir. A gente ficou sabendo aí de uns boatos. Um passarinho verde contou que você vende algumas pulseirinhas, algumas coisinhas pra ganhar dinheiro. É verdade? Sim. Você quer a qual? Eu quero a rosa. É 50 centavos. Tá bom. E por que você faz isso? Por que você faz as pulseiras pra vender? Ah, eu vendi aqui meu amigo da escola, ele tava lá, né? Ele tinha um kit de pulseira. Aí a gente pedia a pulseira, ele. Dois reais. Aí a gente não tem dinheiro. Então vai ficar querendo. Nossa, que amigo, hein? É, nota 10 pra ele, só que não. Pois é, só que não, né? E aí foi daí que você tirou a ideia de começar a vender pulseira? Aí eu gostei de fazer pulseira. Minha amiga Luane me ensinou a fazer pulseira. Aí eu comecei a fazer. Eu pedi pra mamãe um kit. Quem que a gente ensinou mesmo a fazer a pulseira? A minha amiga Luane. Luane? Então eu acho, assim, duas coisas aqui nessa pergunta. Primeiro que a Luane merece um beijo aqui, uma dedicação. Um beijo, Luane. Porque ela te ensinou a fazer as pulseiras. E segundo, o que eu queria dizer pra todo mundo, que eu já comprei a minha pulseira, tá? E depois aqui no contato, na descrição, a gente deixa, né? O seu contato pra quem quiser pulseira. É. Bora lá, próxima pergunta. Sorteia aí, vamos ver. Próxima pergunta. Na verdade são duas aqui, tá? A primeira. Você guarda dinheiro? Ou você gasta tudo com qualquer coisa? Aí. Eu guardo, olha o meu cofrinho ali. O cofrinho da Yasmin. Calma aí. Olha a nossa de 10 reais, só pra provar que tem dinheiro aqui dentro. Só pra provar que tem dinheiro aqui dentro. Então você guarda dinheiro, isso é muito bom e muito importante, né? Guardar dinheiro. Pra que que você usa dinheiro? Seu dinheiro. É, eu tô esperando. Eu queria ajudar pra comprar o Lulu, né? Ajudar minha mãe pra comprar o Lulu. É um cachorro que eu amo. Lulu da Pomerânia. Procura aí no Google, gente. Lulu da Pomerânia. Procura aí, né, gente? Super baratinho esse cachorrinho. Você tá guardando esse dinheiro pro Lulu da Pomerânia? É, e se, tipo, aparecer alguma coisa assim que eu goste nessa época. Então vamos supor que apareça uma coisa muito legal, um parque de diversão, um parque aquático, uma roupa linda. Você vai esquecer o Lulu da Pomerânia e vai comprar. Que nada! Que nada, é isso mesmo. Foco, determinação... No Lulu. No Lulu, rumo ao objetivo, né? Sim. Então, ó, se alguém assistiu o vídeo até aqui, deixa a hashtag Lulu pra Yasmin, né? Hashtag Lulu pra Yasmin. Vamos lá, próxima pergunta. Sorteia aí. Momento de tensão. Essa daqui. Voltando lá nas pulseirinhas que você vende, que eu comprei uma aqui, tô vendo que tem algumas aqui no seu braço. Você costuma anotar essas vendas que você faz pra ter um controle? Não. Eu só anoto quando alguém me der. Ah, muito importante isso. Eu coloco, tipo, o nome da pessoa deve, aí eu coloco a nota ou moeda. Nossa, muito importante. Então, vendeu, beleza. Agora, vendeu e não pagou, tá te devendo? Você anota lá no... No perfim da Serasa. Você tá me devendo, não esqueça. Tipo isso, muito importante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, você consegue lembrar lá o que tá no seu caderninho, quem tá te devendo? A minha mãe, 40 reais. 40 reais? Eu não acredito que ela tá... Mas por que ela tá te devendo 40 reais? Ela comprou tudo isso de pulseira? Não, ela não comprou tudo isso de pulseira. Ela pegou um pouco do meu cofrinho, 37 reais. Só que aí ela vai me dever 40, porque as outras coisas que ela me deve. E também 50 centavos, que é do kit de pulseira. Então, quer dizer que sua mãe pegou 37, mas ela tá te devendo 40. Então, você tá cobrindo uns juros aí nisso. É, aí... Mãe, não se esqueça. Don't forget. Por que eu não forget? Não se esqueça. Ah, tá. É porque eu sou meio americana, meio brasileira e tal. Ah, tá. Então, bora lá. Última pergunta. Você tá preparada? Tô. Muito preparada? Sim. Mas antes da última pergunta, vamos lembrar de novo, pessoal, pra eles não se esquecerem de se inscrever no canal. É. E deixar o like. Já que o quê? Já que eu nunca... Tipo de nada. É isso. Bora lá. Última pergunta, então. Sem suspense. Sem suspense. Ó, e essa não vale mentir, hein? O ursão tá lá de olho. E ele vai dizer... Tá de olho, ursão? É, ele tá de olho. E ele tem um detector de mentira. E ele sabe quando o criança mente. Então, eu quero saber se você é organizada com o seu dinheiro. Se você gasta com qualquer coisa, ou se você se organiza e gasta com o que realmente é preciso. Gasta com o que realmente é preciso. Você é bem organizadinha. Organizada com o dinheiro. Caso eu tenha coisa... Meu Deus, é uma bagunça assim. Eu consigo encher de bagunça essa sala inteira em um minuto. Em um minuto. Olha, eu vou te contar aqui, eu também. Somos gêmeas. Somos gêmeas. Inclusive, estamos com a roupa igual, né? Se ninguém percebeu, né? Porque a gente é muito irmã. E se você abrir a porta do meu guarda-roupa, você cai pra trás. Mas o importante é que a gente é organizada com dinheiro, né? Sim. Então é isso, meu anjo. Você viu como criança entende muito mais de dinheiro do que muito marmanjo por aí? Então não seja egoísta e compartilhe esse vídeo com as véias. Com a mãe, com a tia, com a avó. E principalmente com a criança. Não se esqueça de crianças. Exatamente. Não vou me esquecer de compartilhar com as crianças, tá? Então, ó. Um beijão. Um beijão. E até mais. Até mais. Até o próximo vídeo. Se eu fizer, né? Mas é claro, porque todo mundo vai me amar. Tá, eu acho que eu tô com um pouco de vergonha. Ai, meu Deus, que bolinha! Oi, 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 oi! Olha pra uma câmera não é tão difícil. Oi! Por que você tá mentindo o cabelo toda hora? Ai, porque a tia tem agonia.